a palestrante essa noite, para não sofrer a penalidade da LGPD logo de cara. Então, está tudo bem. Pessoal, nós vamos trabalhar da seguinte forma hoje, tá? À medida que ela for fazendo a apresentação do trabalho essa noite, vocês podem fazer perguntas, vamos aguardar essas perguntas para o final, ou caso ela se sinta à vontade de responder no momento, ela pode também responder, tá? Mas se vocês puderem deixar as perguntas para o final, a gente reserva alguns minutos ali para vocês fazerem os seus questionamentos, tá bom? Só para a gente não ter uma forma mais organizada de poder trabalhar. Eu gostaria de agradecer imensamente a gentileza, a atenção e a disponibilidade de poder contar com a doutora Cristina. Ela é uma profissional bastante culpada e uma especialista na área, inclusive, por isso que fiz questão de chamá-la para essa atividade com vocês. Nós falamos um pouco sobre a LGPD, mas bem superficialmente, né? Então, eu pensei nessa aula de hoje a gente convidar alguém especialista nessa área. Além dessa área, ela tem outras especialidades que têm envolvimento direto na área de tecnologia da informação, né? Então, ela fala o nosso idioma tecnicamente falando, tá? Então, vocês não vão ter problemas nenhum com relação à decodificação de um mundo para o outro, né? Já que ela é advogada, por exemplo, mas é especialista na área de direito digital. Então, doutora Cristina, fico imensamente feliz de poder contar com a sua colaboração, com a sua presença aqui hoje e com as suas especialidades, tá? Seja muito bem-vinda em nome do IFBA Campus Valença e em nome de todos os presentes. Eu passo a palavra para a senhora agora. Boa noite, turma. Boa noite, pessoal. Boa noite a todas e a todos. Para mim, é um imenso prazer estar aqui podendo falar com essa turma. a convite do professor Matusalém Guimarães para ministrar esse encontro, essa aula sobre lei geral de proteção de dados, que é uma temática que muito me agrada, que eu estudo já há algum tempo. Então, eu me sinto muito feliz e honrada pelo convite. E, desde já, eu queria externar esse meu agradecimento. Com relação às perguntas, professor, eu vou pedir que, assim que tiver pergunta, se o senhor puder me sinalizar, porque eu sou muito tagarela, vou falando, vou falando, vou falando, e eu acabo não observando muito o chat. Mas aí, é só me chamar que a gente vai respondendo. Tá certo? Tá bem. Eu vou ficar monitorando o chat à medida que você tem perguntas. Tá bom. Se quiser deixar para o final, para mim também é tranquilo. Fica à vontade aí. Bom, pessoal, eu procurei trazer para esse encontro de hoje uma visão que fosse panorâmica dos principais pontos relevantes com relação à lei geral de proteção de dados, levando, claro, em consideração as peculiaridades do setor de tecnologia de informação, tá? Então, eu trouxe para vocês a minha agenda, a agenda do que a gente vai abordar hoje, para que vocês já entendam como vai ser a logística do nosso encontro. Vamos falar sobre a relevância dos dados pessoais, e vamos falar sobre conceitos e definições sobre os principais pontos que são relacionados com o setor da tecnologia e da informação. Eu procurei fazer essa abordagem mais específica para que a gente pudesse consumir o máximo possível com relação a conteúdo, porque a lei, ela traz muita novidade, mas como o nosso encontro ele é limitado, então eu procurei dar um enfoque mais objetivo, tá? Vamos falar sobre boas práticas, o que é considerado boas práticas para o mercado, vamos falar um pouco sobre incidentes de segurança, é claro que só uma pequena introdução, eu acredito que o professor ele vai falar muito mais aprofundado com uma maior propriedade do que eu no momento mais oportuno para vocês, tá? E vamos falar também sobre as oportunidades de mercado que foram criadas com a introdução da lei geral de proteção de dados, tá certo? Então, até 2018, o Brasil, ele não tinha uma regularização sobre a proteção de dados, né? Essa regulação, ela era, ela era, ela fazia parte de uma série de normativas que eram esparsas, como por exemplo, a gente tinha uma previsão de privacidade na Constituição, a gente tem, né, na Constituição Federal, nós temos no marco civil da internet, nós temos no CDC, no Código de Defesa do Consumidor, entre outras leis, como por exemplo, a LAI, que é a lei de acesso à informação, então era uma série de normativas esparsas, e muitas vezes elas, elas são conflitantes entre si. E aí, o que que acontece? Nessa situação, a gente tinha pessoas que não tinham acesso a nenhum tipo de transparência com relação ao que era feito, com relação aos seus dados pessoais, e do outro lado, nós tínhamos empresas que passeavam por um labirinto legislativo, difícil de navegar, e que por isso acabava por inviabilizar e desestimular fazer negócios no país. Então, nós tínhamos um país que não tinha uma regulamentação específica com relação ao assunto, e acabava por inviabilizar a proteção dos dados no tocante aos indivíduos, inviabilizar essa área de negócios. Então, a LGPD, ela veio, ela foi criada para tornar esse cenário mais claro, tá? Garantindo maiores direitos aos indivíduos, no caso, os titulares de dados, dando parâmetros mais seguros para que as empresas pudessem realizar as operações de tratamento de dados com a maior transparência, eficiência, além de posicionar o Brasil entre os players do mercado para que contasse com uma regra que fosse suficientemente clara e rígida sobre o tema, tá? O Brasil, ele deixava muito a desejar nesse sentido, ele não conseguia, ele foi, inclusive, inviabilizado, né, o país, ele não estava adequado para poder fazer negócios, por exemplo, com a União Europeia, com o advento do regulamento europeu, o Brasil, ele estava completamente em desacordo, então, foi necessário, sim, a gente ter uma lei que também tivesse uma previsão com relação à proteção de dados, à privacidade, para que a gente pudesse entrar no cenário dos players também, né? E por que os dados pessoais, eles se tornaram tão valiosos? Eu acho, eu considero importante a gente iniciar o nosso diálogo falando sobre isso, porque eu sempre busco trazer uma reflexão, é bom a gente criar essa reflexão sobre o que, por que os dados pessoais, eles se tornaram tão valiosos, e essa importância, ela é tamanha, tamanha, que gerou até mesmo uma nova máxima recorrente no mundo dos negócios, eu não sei se vocês já ouviram falar, eu gosto de interação, fiquem à vontade para mandar comentários aí no chat, tá? Eu gosto dessa interação, então, no mundo dos negócios, a gente utiliza essa máxima de que os dados pessoais, eles são o novo petróleo, né? Fazendo uma referência a forma como os dados, eles alimentam as corporações mais lucrativas da atualidade, da mesma forma como os combustíveis fósseis faziam no passado, só que tem uma diferença, pessoal, o petróleo, ele é uma matéria-prima finita, né? E os dados pessoais, não, então a gente tem aí uma matéria-prima, no meu ponto de vista, inclusive, muito mais valiosa do que o próprio petróleo, né? E, assim, eu trouxe para vocês aqui um dado muito curioso, que muitos, muitos especialistas, estimam que um futuro muito próximo, as pessoas passarão a trocar os dados pessoais por dinheiro. Existe a perspectiva de que o indivíduo, ele poderá acessar, por exemplo, um aplicativo para verificar o saldo em tempo real dos seus dados pessoais que estão armazenados, e aí, então, será possível trocá-los por uma moeda, né? O real, enfim, o que for disponibilizado. Essa é uma perspectiva real, tá? Inclusive, as projeções são no sentido de que essas transações com dados pessoais poderão, inclusive, compor o planejamento financeiro familiar. E quando é que tudo isso começou, né? Muito provavelmente o professor, ele vai falar mais aprofundadamente, mas eu vou tentar resumir o que eu puder aqui, para a gente poder fazer uma abordagem mais completa sobre o tema, tá certo? Mas, a partir da década de 70, com o início do processo da informatização da atividade do processamento de dados, a economia, ela passou a ser fortemente impulsionada pelo poder da informação, né? Grandes empresas do varejo, elas passaram a tomar decisões estratégicas empresariais baseadas em refinadas análises a respeito da renda, das preferências, dos comportamentos dos seus consumidores. Isso para oferecer produtos e serviços mais personalizados, de uma forma mais valiosa para que pudesse fidelizar os clientes, obviamente, poupar tempo, né? Com isso, você acaba poupando tempo, porque você não vai empreender naquilo que não vai trazer retorno. E, consequentemente, uma lucratividade maior. E é importante que a gente comece a parar para pensar sobre isso. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de refletir, fazer uma reflexão sobre o valor dos dados pessoais, mas eu vou trazer alguns exemplos aqui para que a gente comece a provocar esse sentimento, né? Então, eu queria saber de vocês, e assim, por favor, se vocês puderem compartilhar aqui no chat, comentar, eu vou me sentir muito prestigiada, tá? Mas, vocês lembram de ter fornecido nos últimos tempos algum dado pessoal nas últimas semanas? Nas últimas semanas algum dado que houvesse, que foi solicitado sem um motivo justificado? Por exemplo, já pediram o seu CPF em lojas, farmácias, restaurantes, e de repente você forneceu acreditando que era para uma simples formação de cadastro? Quem aí já forneceu achando que era para, era obrigatório e tinha que fornecer por questão de cadastro? Podem comentar aí, tá? Professor, vai dando um feedback aí para a galera. Então, gente, vocês sabiam que algumas empresas do setor de saúde onde o CPF é sempre solicitado, eles utilizam os nossos dados de compra para desenvolver um mapeamento das nossas doenças para que elas, eles possam vender essa informação para planos de saúde, para que os planos de saúde possam balizar a precificação? Pois é, não sei se vocês têm acesso a esse tipo de informação, mas isso é uma realidade, gente. Então, existe esse mapeamento baseado no nosso, na nossa expectativa de compra, do que a gente compra, né? Vocês sabiam que, inclusive, tem uma indústria de venda de mailing de clientes em que os dados da gente podem estar circulando nessas listas sem que a gente mesmo saiba para quando foi circulado, para que eles foram utilizados. Existe uma verdadeira indústria de venda de e-mails de clientes. E a gente precisa também procurar se perguntar, né, qual o objetivo do que vem sendo solicitado da gente. Então, mais uma vez, eu pergunto a vocês, vocês já pararam para pensar sobre a finalidade do documento que está sendo solicitado? Então, por exemplo, quando alguém vai e te solicita um CPF na farmácia, você faz essa reflexão, você acha que essa finalidade, ela faz o tipo de processo? Então, é importante começar a aprovatar esse sentimento, né, de, poxa, será que a finalidade daquele dado que está sendo solicitado, ele atende à perspectiva? Isso vai ser bom não só para você enquanto titular de dados, né, que o titular de dados somos nós, mas também enquanto TI, porque, assim, um dos princípios fundamentais da LGPD está inserido nessa ótica que é com relação à finalidade, então a gente sempre tem que questionar se aquele tratamento de dados ele está de acordo com a finalidade, né, então a gente já tem que começar a provocar esse tipo de reflexão. E eu também vou perguntar a vocês se vocês sabem que algumas empresas acabam por verificar o modelo do nosso computador, do nosso celular, para a partir dessa informação exercer uma precificação dinâmica, colocando preços maiores para pessoas que têm computadores ou celulares com marcas mais caras, isso acontece, gente, então, assim, existe uma coleta de informação para saber qual é o seu poder aquisitivo, hoje a gente tem fintechs que não se utilizam mais do comprovante de renda tradicional, que nós estamos acostumados, né, como, por exemplo, ah, vamos apresentar um contra-cheque, muitas fintechs estão utilizando utilizando geolocalização para fazer uma avaliação de crédito, então, essa é uma realidade, a gente também precisa se conscientizar que o wi-fi público grátis, ele não tem nada de grátis, você acaba trocando seus dados pessoais por internet, e aí, o que que acontece? Seus dados pessoais, você acha que você está cedendo simplesmente para ter acesso à internet, mas, na verdade, você não está sendo, não é só para isso, eles acabam utilizando, montando um verdadeiro banco de dados para fazer, inclusive, vinda desses dados para outras empresas, tá? Então, a verdade é que os dados pessoais, eles representam indicadores de individualidade que são únicos e intransponíveis, tá? E nesse contexto é que nasce o direito à proteção de dados pessoais, como um resultado dessa sociedade da informação. Podemos dizer que a informação, ela passou a ser principal commodity e instrumento de poder dessa sociedade informacional, onde modelos de negócios são invariavelmente pautados e rentabilizados cada vez mais no tratamento de dados pessoais. E nessa conjuntura, nós, cidadãos, passamos a ter os nossos hábitos continuamente codificados, quantificados, analisados e potencialmente monetizados, tá? É importante a gente criar esse discernimento. E apesar do perigo que representa para os princípios e valores democráticos, tá? A captura massiva de dados, ela é naturalizada, em boa parte, devido à histórica ausência de discussões públicas sobre privacidade e proteção de dados. E por trás dessa captura massiva de dados, existem grandes empresas cuja importância no conjunto da economia é crescente. Por exemplo, dados da Forbes de maio de 2019 apontam que as cinco marcas mais valiosas do mundo são todas do setor de tecnologia. E não é só o setor privado, não. Governos também passaram a monitorar cada vez mais os cidadãos capturando dados sobre todos os aspectos da nossa vida em sociedade, tá? Ao longo dos últimos anos, a gente tem verificado a apresentação de diversos projetos de leis e propostas de políticas públicas que justificadas pela demanda de segurança e também pelo advento da pandemia visam a ampliação da vigilância estatal sobre a população por meio de tecnologias como, por exemplo, reconhecimento facial. Não sei se vocês tiveram acesso a algum tipo de notícia ou informação dos últimos tempos, mas houve um avanço nesse sentido, um avanço estatal pela coleta de dados através da implementação desse tipo de tecnologia. E eu vou trazer um dado aqui para vocês a título ilustrativo do que eu estou falando. Recentemente, o Tribunal de Justiça de São Paulo condenou a Via 4, que é uma concessionária da linha 4 do metrô de São Paulo, por danos morais coletivos, em virtude da coleta e armazenamento de dados sensíveis, e eu vou explicar o que são dados sensíveis, tá? É importante a gente saber o conceito, é importantíssimo, por meio de reconhecimento facial em desacordo com a legislação. O que que acontecia? A Via 4, ela instalou câmeras no metrô para realizar a identificação de emoções humanas, né? Então, ela verificava se o indivíduo, ele estava expressando felicidade, insatisfação, surpresa ou neutralidade, e captava também, coletava o gênero e a faixa etária dos passageiros que estavam posicionados em frente ao censor. E aí, o Tribunal de Justiça de São Paulo determinou a suspensão dessa captura e determinou também um pagamento dessa indenização, por considerar que aquela 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 coleta de dados não estava de acordo com o o a legislação. E o que que a gente consegue compreender dessa temática? O consumidor, ele não é mais visto como apenas um comprador ou um cliente potencial, né? A figura do consumidor foi agregado valores que são abstratos e intangíveis, né? Nossos comportamentos, desejos, preferências, tudo agora está agregado. Então, nesse contexto tão valioso e complexo, onde ainda se insere questões relativas a incidentes de segurança que a gente também precisa levar em consideração, é de suma importância que todos nós na condição de titulares desse conjunto de bens tão valiosos passemos a questionar e a ponderar como, quando e quais dados pessoais nós queremos disponibilizar, tá? Então, eu sempre acho importante a gente falar sobre o valor dos dados que a gente precisa criar essa consciência, tá? E agora eu vou começar a falar de fato o que é a LGPD, tá certo? Vamos introduzir então aos conceitos e definições da lei. A LGPD ela surge em virtude desse cenário que eu retratei para vocês, tá? Ela surge em 14 de agosto de 2018, ela é a lei 13.719 de 2018, tá? E além de ser a primeira lei geral nacional sobre o tema, a importância da LGPD está na apresentação de regras para o tratamento de dados pessoais, como eu havia dito no início do nosso encontro, o país ele era um verdadeiro um verdadeiro labirinto legislativo, as empresas não sabiam nem como realizar as operações de tratamento de dados de forma adequada. Então, a lei ela vem também para auxiliar as empresas, para que elas possam realizar o tratamento de dados com segurança, tá? E aí a gente passa pelas bases legais, que são as hipóteses que legitimam, justificam o tratamento de dados até a fiscalização e a responsabilização dos envolvidos no tratamento de dados. Tudo isso a gente vai falar aqui no nosso encontro, eu vou explicar direitinho para vocês o conceito de cada um desses itens, tá? Então, não se preocupem se porventura eu estiver falando muito rápido ou então se ficar qualquer dúvida a gente volta e eu explico, tá? E em resumo, a LGPD ela acaba por inaugurar uma verdadeira cultura de privacidade e proteção de dados no país e é o que vai demandar uma conscientização de toda a sociedade acerca da importância dos dados pessoais e os reflexos em direitos fundamentais como a liberdade, a privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, tá? E quais são os fundamentos da LGPD? É importante a gente entender quais são os fundamentos, quais são os alicerces, o porquê que é basicamente o porquê é que a LGPD ela se funda, né? Quais são os alicerces dela? Existem muitos fundamentos principais com relação à LGPD e esses fundamentos eu coloquei aqui para vocês, para que vocês se familiarizem, porque quem for trabalhar diretamente com isso precisa estar familiarizado, tá? Esses fundamentos eles expressam alguns dos objetivos e preocupações da lei e vamos iniciar bem rapidamente aqui com respeito à privacidade e isso inclui a preservação e a proteção das informações pessoais dos indivíduos, a autodeterminação informativa isso é muito importante, muito essencial, a autodeterminação informativa ela empodera o titular de dados, o titular de dados é o dono dos seus dados pessoais e ele deve ter o controle sobre o trânsito desses dados então fixem a autodeterminação informativa porque ela vai ser muito muito dita ela tem sido inclusive palco de muita discussão a liberdade de expressão de informação e comunicação de opinião a não violação da intimidade imagem e a honra o desenvolvimento econômico e tecnológico e inovação e isso a LGPD visa garantir que o desenvolvimento econômico e tecnológico seja pautado na segurança e na confiabilidade é muito importante a LGPD ela não quer atravancar o desenvolvimento tecnológico e a inovação ao contrário ela quer ela quer criar uma base sólida para que o país possa prover a tecnologia e a inovação mas de uma forma segura que garanta os direitos dos titulares a LGPD também visa a livre iniciativa a livre concorrência a defesa do consumidor e também os direitos humanos tá agora vamos falar sobre a quem se aplica a LGPD vou pedir um minutinho para viver uma bom a LGPD ela se aplica aos dados pessoais de indivíduos localizados no Brasil quando o tratamento se dá no Brasil e quando houver oferta de bens e serviços para indivíduos no Brasil então a LGPD ela vai se aplicar às organizações que tem estabelecimentos no Brasil e ou oferecem produtos e serviços ao mercado brasileiro ou então que coletem e tratem dados pessoais que estejam aqui no Brasil agora sim é importante a gente esclarecer que não importa se o titular de dados ele é brasileiro ou não isso não vai importar tá qual o meio também de operação de tratamento de dados também não vai importar vai valer tanto para dados manuseados e-mail digital como dados de cadastro de CRN e-mail whatsapp e quanto a e-mail físico né formulários impressos contratos arquivos então a LGPD não tem esse tipo de diferenciação vai aplicar para todos esses dados eu digo isso eu faço questão de dizer porque eu até recebo no escritório clientes que falam assim ah mas doutora aquele documento papel tem que fazer adequação tem que fazer adequação tem que fazer dados também no formato físico também precisam de adequação qual o país de sede da empresa também não importa o segmento de mercado também não importa então a LGPD ela vai se aplicar a todas as empresas tá a todas as organizações independente do segmento de mercado porque muita gente tem a falsa a falsa expectativa ou então o entendimento de que ah não o meu empreendimento ele não está enquadrado ele não precisa aplicar a LGPD porque simplesmente eu sou microempreendedor não todos os segmentos de mercado eles estão abarcados pela LGPD independentemente do tamanho da empresa tá então todos precisam observar todo o conjunto normativo da LGPD agora é importante também a gente entender que a LGPD ela não se aplica a alguns tipos de dados tá por exemplo dados provenientes e destinados de outros países para uso pessoal uso não comercial fins jornalísticos e acadêmicos e segurança pública tá essas são as exceções de de escopo da LGPD então não vai se aplicar a dados que são particulares e econômicos e aqui eu trago para vocês um exemplo das atividades pessoais domésticas é um exemplo que eu sempre trago para poder ilustrar por exemplo se a gente troca correspondências ou então se a gente tem uma lista com nomes e endereços de pessoas para que a gente possa enviar um convite de aniversário de casamento não se aplica a LGPD tá mas por exemplo rede de Wi-Fi doméstica também não vai se aplicar agora no caso da rede de Wi-Fi doméstica o dono da residência ele não está obrigado a cumprir a LGPD mas a aplicação utilizada e que serve para esse fim vai sim ser vai ser sim obrigada a adequar os seus processos tá é importante também fazer uma ressalva quanto das gravações de câmeras de monitoramento internas e externas sempre me fazem essa pergunta e com relação às filmagens de câmeras como envolve né imagens de terceiros que são armazenadas em nuvem e em dispositivos pessoais dos donos das residências nesse caso aplica-se a LGPD tanto para as empresas de armazenamento quanto para o dono da residência então o dono da residência ele também vai precisar se adequar às normas da lei geral de proteção de dados e com relação às outras exceções que eu mencionei cabe aqui complementar e dizer que com relação aos processos de investigação e representação de infrações penais existe um anteprojeto de lei sobre essa temática tá que a gente que é que vem sendo chamado de LGPD penal está em tramitação então nós vamos ainda ter esse deslinde tá com relação a isso então o que hoje está enquadrado como exceção da LGPD pode ser que após a aprovação desse anteprojeto já tenhamos uma previsão legislativa que assegure também esse tipo de tratamento de dados tá bom e vamos lá vamos a um conceito de dados pessoais o que são dados pessoais alguém já já conhece esse conceito se alguém já conhecer coloca aí pra gente pra gente saber tá dados pessoais a definição de dados pessoais ela vem estampada na LGPD tá e lá diz o seguinte que dado pessoal é toda informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável tá é importante a gente assimilar isso e essa identificação é toda e qualquer informação que permita individualizar o titular de dados que somos nós né por exemplo os dados pessoais mais convencionais são denominados dados diretos nome sobrenome endereço número de documentos como CPF RG são dados objetivos diretos mas também estão sob a proteção da LGPD dados identificáveis que são o que? constituído por informações que reunidas elas elas permitem identificar o indivíduo de forma direta ou indiretamente por meio de referências como por exemplo endereço de IP geolocalização do usuário naturalidade idade profissão então isso tudo também está abarcado pela LGPD importante esclarecer que a lei ela não se aplica a dados de pessoa jurídica tá dados de empresa não se aplica a LGPD informações confidenciais e sigilosas como segredos de negócio também não se aplica não está no escopo da lei geral de proteção de dados tá vamos para o próximo conceito de dados pessoais sensíveis é bastante importante ter atenção ao conceito de dados sensíveis porque ele ele tem uma proteção maior por conta do risco que se tem no tratamento desses dados tá são aqueles relativos a origem racial e étnica convicção religiosa opinião política filiação desculpa gente peço desculpas é tô com um cliente que tá na UTI mas eu vou pedir a Natália aqui peço desculpas tá então o que que acontece em linha gerais são dados que possam trazer algum tipo de discriminação tá pra pra os indivíduos quando do seu tratamento irregular e são dados que por estarem diretamente relacionados aos aspectos mais íntimos da personalidade do indivíduo eles precisam de uma proteção maior tá eles implicam em risco e vulnerabilidade potencialmente mais gravosas aos direitos e liberdades fundamentais dos titulares eu vou dar um exemplo pra vocês inclusive que que foi nesse caso aí houve um tratamento de dado indireto tá em 2012 por meio do hábito de consumo de uma cliente cruzando padrões de comportamento de compra como por exemplo suplementos uma loja de departamento norte-americana chegou a conclusão de que a cliente ela estaria grávida e eles chegaram a essa conclusão antes mesmo de seus pais e aí o que foi que aconteceu isso acabou gerando uma situação de vulnerabilidade porque ela não queria notificar não queria dar conhecimento e uma loja acabou oferecendo produtos de maneira ostensiva né com relação pra mulheres grávidas então isso através desse exemplo a gente consegue perceber que existe quando existia a inferência acerca do estado de saúde ou de caráter religioso religioso mesmo que essa inferência ela seja equivocada mesmo que o departamento a loja de departamento estivesse equivocado naquele naquele entendimento de que aquela pessoa estaria grávida mesmo assim seria considerado um dado sensível e ela não poderia ter feito adotado esse procedimento né e em virtude disso a LGPD ela acabou por dedicar obrigações diferenciadas ao tratamento de dados pessoais sensíveis tá então por exemplo pra dados pessoais sensíveis pra fazer o tratamento desses dados é preciso observar bases legais que são as hipóteses de tratamento que estão em um outro artigo no artigo 11 então são hipóteses mais restritas e não podem ser tratados pelas hipóteses do artigo 7 tá é importante dizer também que dados pessoais de criança e adolescentes também requerem atenção especial sendo necessário como requisito para o tratamento de dados de crianças e adolescentes o consentimento específico e ainda está aqui dado por pelo menos um dos pais ou responsável legal um outro conceito que é extremamente importante pro setor e que também vem expresso na LGPD é dado anonimizado um dado anonimizado é um dado sensível ou um dado pessoal que passou por um tratamento para que as para que as suas informações não possam ser vinculadas ao titular original assim esse dado anonimizado ele perde a possibilidade de ser associado esse dado no caso ele perde a possibilidade de ser associado de forma direta ou indiretamente ao indivíduo e após esse dado se tornar anonimizado há uma garantia maior de que a privacidade dos titulares será mantida mesmo em caso de vazamento de dados tá sua definição é muito importante porque a LGPD ela não se aplica para dados anonimizados tá então se o dado ele tiver anonimizado ele não se aplica contudo conforme está estabelecido no artigo 12 as informações poderão ser consideradas anônimas somente quando o processo de anonimização sobre qual foram submetidas não puder ser revertido ou seja se por meio de esforços razoáveis esses dados puderem ser revertidos e assim associados a uma pessoa natural a LGPD deverá ser aplicada a eles tá e esses esforços razoáveis deve levar em consideração alguns fatores objetivos como por exemplo o custo para você fazer essa reversão o tempo necessário para reverter o processo e segundo as tecnologias disponíveis e utilizáveis por meios próprios então vai avaliar também o estado da arte a época se naquela época a tecnologia disponível seria capaz de fazer esse processo de reversão é necessário ter a efetividade dessa anonimização e eu vou trazer um exemplo para vocês já chegou cliente meu falando ah doutor aquele banco de dados não vai precisar passar por adequação porque são dados anonimizados dados que a gente não consegue fazer identificação do titular então ele não precisa de adequação só que como forma de garantir essa efetividade eu por exemplo recomendo eu recomendo que os clientes contratem contratem a internet está ok contratem um teste que a gente faça um teste para ver a qualidade do processo de anonimização então por meio desses testes a gente consegue realmente validar que aquele banco de dados ele está anonimizado eu trouxe para vocês aqui uma figura da da Universidade de Coimbra que ela ilustra bem como é um processo de anonimização e também um teste você tem os dados pessoais você aplica as técnicas de anonimização e avalia os riscos de reidentificação e aí se existir um risco muito baixo ou nulo você pode sim considerar que esses dados eles foram anonimizados agora se esse risco ele não for baixo ele não for nulo ele tem um risco considerável aí a empresa a organização ela vai precisar pensar eu devo continuar se vale a pena continuar vai a reforçar as técnicas para que se promova um processo mais adequado de anonimização e vai verificar novamente se enfim eles foram anonimizados se não eles realmente são dados pessoais e entram no escopo da LGPD é importante a gente entender isso porque quando for anonimizado não vai ter a aplicação da LGPD mas se ele for dado pessoal vai ter a aplicação sim da LGPD e por mais rigoroso que o processo de anonimização seja através de recursos ilimitados a gente sabe que em teoria é possível fazer essa reidentificação é importante a gente ter isso em mente existe uma grande discussão com relação a isso mas aí eu não vou adentrar porque é uma discussão que merecia um outro encontro mas existe sim uma discussão sobre a possibilidade de reidentificação de dados que foram anonimizados existem várias técnicas de anonimização que permitem a adequação a diferentes necessidades das organizações tá existe o encobrimento de caracteres por exemplo que é utilizado para identificadores diretos e tem a agregação que são para identificadores indiretos tá anonimização ela pode modificar os dados de modo significativamente diferente eu vou falar assim bem bem rapidamente sobre as modalidades eu acredito que na própria na própria matéria de vocês vocês terão acesso mais aprofundado sobre o tema mas a gente tá aqui fazendo apenas uma introdução tá bom então alguns modificam partes de um atributo como por exemplo o encobrimento de caracteres outros processos substituem o valor de um atributo em vários registros como por exemplo a agregação alguns substituem um atributo com informação não relacionada mais consistente e aí nesse caso a gente tá falando da pseudo anonimização e alguns removem o atributo totalmente que aí seria o caso de supressão de atributos várias técnicas de anonimização podem ser convidados vejo que encontrei desculpa aqui a Siri tá querendo me dar uma força aqui na aula enfim mas vamos lá as técnicas de anonimização mais comuns podem ser agrupadas em duas categorias randomização e generalização tá alguns softwares eles fazem esses processos tá bom e o que são dados pseudo anonimizados eles são considerados dados pessoais para fins da LGPD é importante a gente também saber disso os dados pseudo anonimizados são aqueles que permitem a associação ao indivíduo a partir de informações mantidas pelo controlador em ambientes separados e seguros como no caso da segregação de bases de dados ou da atribuição de identificadores a indivíduos tá na pseudonimização os dados pessoais são substituídos por um identificador artificial e mantidos num banco de dados separado que liga dados pessoais ao pseudônimo enquanto isso os demais dados relativos à pessoa são referenciados por esse pseudônimo e mantidos em uma segunda base de dados dessa maneira a gente consegue ter um processo de reidentificação e ele só vai ocorrer com a junção das duas bases de dados né trouxe pra vocês também essa figura aqui essa figura ilustrativa do processo de pseudononimização e esses dados pseudononimizados eles são considerados dados pessoais pra fins da LGPD tá certo então todas as regras da lei vão se aplicar pra esse tipo de dado tá e eu vou trazer um exemplo prático pra gente entender o que é esse processo vamos pegar uma empresa vamos pensar aqui numa empresa época de pandemia uma empresa que faz entrega de produtos tá essa empresa ela processa dados tais como distância percorrida de motorista é uma empresa que entrega produtos né então distância percorrida pelos motoristas a frequência e os tipos de viagem realizadas então esses dados pessoais eles vão ser relacionados ao motorista eles vão ser utilizados pra duas finalidades uma pra calcular as despesas com viagens e outra pra cobrar os clientes a identificação desse motorista vai ser essencial pra essas duas finalidades que eu falei pra vocês porém pode ser que essa empresa ela tem um departamento que utiliza esses dados pra por exemplo otimizar a eficiência da frota e aí pra esse propósito não é necessário a identificação do motorista e aí que a gente faz o processo de pseudo-anonimização tá pra assegurar que o departamento tem apenas acesso a dados que seja num formato que não seja possível individualizar e identificar os motoristas tá bom então esse é um exemplo mais claro de como a gente poderia utilizar esse processo de pseudo-anonimização do ponto de vista da segurança da informação esse processo de pseudo-anonimização contribui pra garantir uma maior segurança nos dados tá podendo diminuir os danos em caso de eventuais vazamentos ou então se puder se for possível ocorrer um vazamento não vai ser possível identificar aqueles titulares né e com relação a boas práticas é bom a gente dizer também que o mercado ele pede pela utilização de boas práticas nesse processo de anonimização e pseudo-anonimização e basicamente falando de uma forma bem sucinta eu acredito que o professor ele vai adentrar esse assunto com vocês é necessário a título de boas práticas que se estabeleça objetivos claros pra realização desse processo que a gente possa considerar o contexto da realização desse processo analisando a natureza dos dados analisando os mecanismos de controle a dimensão da amostra que está sendo utilizada tá é importante a gente também acompanhar e controlar os riscos desse processo e eu expliquei porque em caso de anonimização a gente tem não tem a aplicação da LGPD e é importante também a gente manter o registro né das consultas selecionar granularidades enfim tem uma série de boas práticas que o mercado pede que seja utilizado quando dá a realização desses procedimentos tá certo e vamos lá nós temos também um um conceito importante pra passar pra vocês que muito provavelmente vocês venham a a lidar no cotidiano tá que é o relatório de impacto a proteção de dados pessoais ele é uma documentação do controlador eu vou explicar o que é controlador mas já me antecipando controlador são as organizações do setor público privado enfim é quem define a realização do tratamento de dados e esse documento ele tem uma série de exigências e critérios que as empresas precisam cumprir tá e recentemente a autoridade nacional de proteção de dados a NPD e eu vou falar sobre ela também mais à frente ela realizou uma série uma sequência de reuniões técnicas pra estabelecer o processo de regulamentação do relatório de impacto tá pra definir quais são as metodologias e os critérios pra elaboração desse relatório de impacto teve muita discussão se seria necessário que a NPD disponibilizasse um template eu particularmente eu acho eu acho que a NPD ela deve disponibilizar um template pra auxiliar mas que não deve ser o uso obrigatório tá porque também vai depender muito do tipo de enfim é característico né de cada organização e também ela vai estabelecer quais situações e circunstâncias que vão ensejar necessidade ou a dispensa do relatório de impacto tá o relatório de impacto ele é um documento que deve ser elaborado sempre que o processo de tratamento de dados pessoais venha a gerar riscos as liberdades civis e direitos fundamentais então é um documento gente que por mais que digam ah ele é facultativo mas a gente tem que ficar atento e esse relatório ele não vai ser feito depois que o tratamento foi realizado não você se você você começa a fazer no início do do tratamento porque você vai avaliar os riscos enfim ele é um documento fundamental pra que você também atenda a um dos princípios da LGPD que é o de prestação de contas né e ele é um processo pra você fazer o relatório de impacto ele é composto por etapas tá então é feito a avaliação e a gerência dos riscos a privacidade com relação a determinado projeto de tratamento de dados tá bom e o que é tratamento de dados pra LGPD considera-se tratamento de dados toda e qualquer atividade que utilize um dado pessoal em sua execução e aqui eu trouxe pra vocês as principais atividades de tratamento de dados isso e vou falar aqui sobre as as respectivas definições tá nós temos o acesso que é o ato de ingressar transitar coletar ou consultar informação bem como a possibilidade da gente utilizar os ativos da informação de um órgão ou entidade nós temos o armazenamento que é a ação ou o resultado de manter ou conservar em repositório um dado e é importante a gente esclarecer que dado armazenado também entra no escopo de aplicação da LGPD porque tem muita gente que cria essa falsa esse falso entendimento de que não tem uns documentos que estão ali guardados no arquivozinho eu já tive clientes assim ah doutora não mas é um arquivo com um documento de papel ninguém mexe naquele arquivo não tem necessidade tem sim tem sim entendeu como eu disse antes documentos e-mail físico também entram no escopo e armazenados também tá então eles também entram no escopo da LGPD arquivamento que é o ato ou efeito de manter registrado um ato tá um dado desculpa embora já tenha perdido a validade ou esgotado a sua vigência tem a avaliação que é analisar o dado com o objetivo de produzir a informação tem a classificação que é a maneira de ordenar os dados conforme algum critério que foi estabelecido pela organização e nós temos a coleta que é o mais conhecido né que é o recolhimento dos dados com a finalidade específica e aqui eu vou trazer alguns exemplos pra vocês como por exemplo câmeras de vídeo pra monitoramento empresas ali a gente tá realizando uma coleta de dados coleta de dados pra formação de cadastro aí a gente também né tá coletando vai na farmácia preciso do CPF pra realizar a compra estamos coletando dados coleta de dados através de cookies sendo essa uma ferramenta muito utilizada pra coletar informações sobre hábitos de consumo da gente né e aí cabe a ressalva de que os cookies ele vem sendo vem sendo utilizados de forma bem maliciosa né coletando de forma demasiada dados sob a justificativa de proporcionar uma experiência única ao usuário quando na verdade o que se pretende é é conhecer registrar as opções de navegação pra que futuramente possam atender muitas vezes interesses exclusos né como por exemplo interesses de partidos políticos então infelizmente vem sendo usados de forma demasiada e a LGPD tá aí também pra coibir esse tipo de ação temos a comunicação que é o ato de transmitir as informações pertinentes tá política de ação sobre os dados temos o controle que é a ação ou poder de regular de determinar ou monitorar as ações difusão distribuição que é o ato de dispor de dados de acordo com algum critério estabelecido nós temos a eliminação que é o ato ou efeito de excluir ou destruir o dado do repositório temos a extração que é o ato de copiar ou retirar dados do repositório em que ele se encontrava temos a modificação que é o ato ou efeito de alteração do dado temos o processamento que é o ato ou efeito de processar dados visando organizá-los para obtenção de um resultado determinado temos a produção que é a criação de bens e serviços a partir do tratamento de dados recepção reprodução cópia de dado pré-existente obtido de qualquer processo temos a transferência transmissão e utilização estou tentando fazer um apanhado aqui tá bom pessoal só para que a gente possa falar um pouco sobre as possibilidades de tratamento de dados mas é importante a gente entender que se há operação com dados pessoais ainda que não esteja nessa lista que eu estou disponibilizando para vocês muito provavelmente estará ocorrendo tratamento de dados tá conforme dito anteriormente a LGPD ela vai se aplicar a qualquer operação de tratamento de dados pessoais realizada tanto por pessoa natural quanto por pessoa jurídica independentemente do tamanho dessa pessoa jurídica se está sendo realizado em território nacional né se a empresa ela está em território nacional então vai se aplicar e a LGPD ela ela estabeleceu diferentes atores nesse universo do tratamento de dados tá e a gente vai falar um pouquinho sobre essas figuras que a LGPD traz para a gente a começar pelo titular de dados que é o sujeito diretamente protegido pela lei que é a pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que são objetos do tratamento sou eu você então nós somos titulares de dados temos a NPD como eu disse anteriormente é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados é um órgão da administração pública indireta que ficará responsável por zelar implementar e fiscalizar o cumprimento da LGPD além de aplicar as sanções por descumprimento da lei mediante processo administrativo e nós temos os agentes de tratamento de dados e aí é importante a gente entender quem é quem tá a LGPD ela introduziu no direito os agentes de tratamento que podem ser controlador ou operador tá a definição dos agentes de tratamento vai depender de cada situação é fundamental a gente conhecer as obrigações impostas pela lei porque existem responsabilidades diferentes pra controlador e pra operador tá controlador é a quem compete as decisões do tratamento tá o controlador ele vai decidir quais dados serão tratados as finalidades do tratamento o tempo de retenção desses dados quais bases legais serão utilizadas entre outros aspectos tá fica em cargo dele também garantir os direitos dos titulares então o controlador é quem toma a decisão tá então foque nisso é a tomada de decisão fica sobre o encargo do controlador o operador ele é o agente que vai realizar o tratamento em nome do controlador segundo as suas instruções ele pode até ele pode até delimitar certos parâmetros técnicos tá mas em última instância ainda vai vai caber ao controlador as decisões principais com relação ao tratamento de dados agora é importante a gente ressaltar que os agentes de tratamento eles devem ser definidos a partir do seu caráter institucional tá e também é uma pergunta bastante comum que me fazem se empregados eles são são considerados operadores e não são tá não são considerados controladores ou operadores pessoas que são subordinadas como funcionários servidores públicos equipes de trabalho de uma organização tá já que atuam sob o poder diretivo desse agente de tratamento então os empregados eles não são considerados operadores o operador ele vai tratar os dados de acordo com as instruções do operador mas ele não está subordinado ao controlador tá certo e a título exemplificativo vou trazer aqui um exemplo para que a gente possa entender quem é controlador quem é operador enfim vão pensar que uma empresa ela está querendo lançar um produto novo no mercado e para isso contrata uma outra empresa para enviar propagandas para os seus clientes com a finalidade de alavancar as vendas desse novo produto né e aí essa agência de publicidade para fazer a campanha contrata modelos né de acordo com os critérios que foram estabelecidos pelo controlador para que se adequasse ao produto que vai ser disponibilizado no mercado né e aí essa agência ela faz toda a prestação de serviço para a empresa enfim faz as fotos e na conclusão do serviço o funcionário da empresa envia as propagandas para os clientes e aí vamos dar o nome aos bois a empresa que contratou a empresa de marketing é controladora tá a empresa que desenvolveu a campanha de marketing é operadora tá e o funcionário que mandou a disparou o e-mail com a propaganda ele é apenas um funcionário tá que está atuando sob o poder diretivo da empresa e ele não se caracteriza como agente de tratamento é importante a gente entender isso e uma outra figura também importante da LGPD que muito provavelmente vocês vão ter bastante contato é o encarregado de dados ou Data Protection Officer também conhecido pela sigla DPO e o encarregado ele é um indivíduo responsável por garantir a conformidade da organização tá ele que vai ele é a pessoa indicada pelo controlador pelo operador para atuar como um canal de comunicação entre o operador e o controlador os titulares de dados e a autoridade nacional de proteção de dados ele será responsável por aceitar as reclamações e comunicações dos titulares prestar os esclarecimentos a autoridade nacional de proteção de dados adotar as providências orientar funcionários e colaboradores da instituição a LGPD ela não distingue se o encarregado ele deve ser pessoa física ou jurídica então o encarregado ele pode ser tanto uma pessoa física ou também pode ser uma pessoa externa ou uma pessoa jurídica contratada para prestar esse serviço tá mas mas recomenda-se que o encarregado ele seja indicado por um ato formal através de um contrato de prestação de serviços ou um ato administrativo tá bom como boa prática de mercado considera considera-se importante que o encarregado ele tenha liberdade na realização das suas atribuições tá ele precisa ter liberdade para trabalhar e no que diz respeito às suas qualificações profissionais essas vão ser definidas de acordo com o juízo de valor realizado pelo controlador que vai indicar tá considerando obviamente os conhecimentos sobre proteção de dados segurança da informação em nível que venha atender as necessidades daquela organização eu trouxe para vocês aí também uma figura que vai ilustrar basicamente essa relação entre os agentes de tratamento de dados o titular e a NPD então a pessoa física é o titular que fornece os dados pessoais para a empresa que é a controladora que por consequência informa ao governo através da autoridade nacional de proteção de dados a utilização de informações ela ela tem a empresa que é a operadora que faz o tratamento de dados pessoais e tem também o responsável da empresa que é o encarregado é quem vai responder legalmente pelo sistema de segurança da informação da empresa tá bom então eu estou disponibilizando esse material com calma vocês podem dar uma olhada e ver direitinho essa relação entre essas figuras importantes que a LGPD trouxe para a gente e para a realização do tratamento de dados a gente precisa observar os princípios que são estabelecidos pela LGPD a LGPD ela estabeleceu um rol de princípios que vão nortear o tratamento de dados pessoais esses princípios eles são a espinha dorsal do tratamento e eles devem ser seguidos para que a gente tenha uma aplicação efetiva da lei tá então eu estou colocando aí para vocês os princípios tem também uma indicação ao lado do que são mas de forma de forma panorâmica o que eu trago para vocês é o seguinte que toda atividade de tratamento ela deve ter uma finalidade previamente informada ao titular então quando vai fazer o tratamento a gente enquanto titular a gente deve ser informado da finalidade daquele tratamento que vai ter que vai ser atingido pelos meios adequados utilizando os dados minimamente necessários então a gente também precisa pensar que a coleta ela deve ser mínima minimamente é necessário para atingir aquela finalidade além disso os dados pessoais eles devem manter a sua qualidade correspondendo a realidade das informações que representam o tratamento deve ser também transparente para que o titular na medida do possível tenha todas as informações tem que também permitir o livre acesso desse titular as informações que lhe digam respeito ressalvando é claro os segredos comerciais da empresa do mesmo modo os dados pessoais não podem ser utilizados para fins discriminatórios tá bom e o agente de tratamento ele deve respeitar a segurança e a prevenção ou seja adotar medidas técnicas e administrativas capazes de proteger os dados pessoais e por fim o agente de tratamento ele deve ele deve por responsabilidade e prestação de contas comprovar que implementou e que está em dia com todas as medidas de segurança da informação enfim então esse é um apanhado geral dos princípios norteadores da LGPD e falar no desenvolvimento de sistemas e de tecnologia como é que a gente vai colocar em prática todos esses princípios são tantos princípios como é que a gente pode colocar em prática através da metodologia Privacy by Design toda proteção de dados pessoais pode ser analisada desde o início da concepção do sistema tá o método Privacy by Design é totalmente adaptável às práticas de todas as empresas porém exige que o profissional de TI e compliance entenda que cada princípio é específico para atender a um objetivo tá os estudos sobre a implementação do Privacy by Design assim como as discussões sobre privacidade e proteção de dados eles são antecedentes à LGPD e esses princípios do Privacy by Design eles são sete tá e eu vou fazer um resumo simplificado deles nós temos o princípio proativo e não reativo que prevê esse princípio ele quer que a gente preveja e antecipe os eventos que são passíveis de interferência ou de comprometimento da privacidade nós temos também a privacidade como configuração padrão que é Privacy by Default e esse princípio considera o grau máximo da privacidade ao titular de dados assegurando que eles estejam protegidos de forma automática mesmo que o titular do dado não tome nenhuma ação a sua privacidade ela deve permanecer intacta ou seja ela deve ser considerada por padrão tá a privacidade incorporada ao projeto ou então embarcada no design é um princípio que considera que a privacidade ela deve estar incorporada ao design e na arquitetura de sistemas de tecnologia da informação e de prática de negócio tá bom então a privacidade ela passa a ser parte da própria solução que é criada e não como um adereço tá bom funcionalidade total soma positiva e não soma zero esse princípio ele vai considerar que todos os interesses e objetivos legítimos em funcionalidade de sistemas e aplicativos devem ser considerados de maneira positiva sem ter que fazer aquelas escolhas clássicas segurança em detrimento da privacidade praticidade em detrimento da segurança privacidade em detrimento da funcionalidade não esse princípio ele ele visa a soma positiva e não soma zero tá segurança de ponta a ponta proteção completa no ciclo de vida dos dados ao tratar um dado você precisa garantir que a segurança de todas as informações desde a captura que é a primeira forma de tratamento até a sua eliminação ou eventual compartilhamento também esteja protegido tem a previsão da segurança da informação né nós temos também a visibilidade e transparência e esse princípio ele considera que a gestão da segurança das informações deva ser clara e transparente os termos e condições de uso e de privacidade devem ser expostos de forma clara pelo agente de tratamento dando destaque a todas as informações que são relevantes que envolvam também a mitigação ou eventual flexibilização de algum direito do titular de dados tá e por fim nós temos o respeito pela privacidade do usuário e esse princípio ele considera que o desenvolvimento do sistema ele deverá ser baseado nos interesses e garantias do usuário com medidas que sejam capazes de prevenir garantir e comunicar claramente ao titular todas as possibilidades e risco no tratamento de dados tá bom a privacidade ela precisará ser sempre a base do sistema e as exceções obviamente devidamente negociadas e informadas ao titular de dados esses são os sete princípios do privacy by design e ele garante eles garantem uma abordagem positiva cobrindo todas as pontas necessárias que estabelecem a proteção de dados pessoais com a garantia das normas de privacidade o método privacy by design deve aos poucos ser inserido aos processos de desenvolvimento de aplicações e gerenciamento de dados de todas as empresas tá e não só apenas as empresas do setor de tecnologia porque muitas vezes acham que esses princípios eles devem ser aplicados apenas a empresas desse setor mas não pode ser aplicado a outros setores também e o tratamento de dados ele precisa estar necessariamente justificado em bases legais para cada objetivo o tratamento de dados ele precisa ele precisa estar suportado por uma das bases legais previstas no artigo 7º da LGPD eu trouxe para vocês aí todas as 10 bases legais as hipóteses que legitimam o tratamento de dados pessoais e elas são taxativas tá não não existem outras previsões que não estejam aí descritas tá bom então todas as operações de tratamento de dados precisam ter aderência a pelo menos uma das bases legais e não existe hierarquia entre essas bases tá e eu vou eu vou falar bem rapidamente sobre elas tá certo e vamos começar pelo consentimento pelo titular o consentimento é uma das bases legais mais comentadas e conhecidas da LGPD porque a gente já vinha praticando essa legitimidade no tratamento de dados através do consentimento fornecido pelos titulares e basicamente essa base permite que as empresas possam tratar os dados pessoais para fins específicos agora mediante uma autorização através de manifestação livre informada e inequívoca dos titulares de dados tá o consentimento ele só poderá ser considerado informado se mesmo antes da coleta de dados o titular ele tiver ciência a respeito do tratamento e da sua finalidade então é necessário que no ato da coleta o titular ele seja informado sobre o que vai ser feito com seus dados qual a finalidade para que esse esse consentimento ele seja considerado informado tá o consentimento ele deverá ele deverá ser fornecido por escrito ou outro meio que demonstre a manifestação do titular e esse é um ônus do controlador é a empresa é a organização que vai ter que demonstrar que houve a manifestação de vontade por parte do titular se for por escrito a cláusula ela deve ser destacada das demais tá é importante a gente sinalizar que caixas pré-habilitadas como a gente está acostumado a ver nos sites ou textos de difícil compreensão não vão atender os requisitos da LGPD com relação ao consentimento tá então ele precisa ter uma manifestação de vontade e esse consentimento ele também poderá ser revogado a qualquer momento pelo titular dos dados vamos passar para outra base legal a outra hipótese que vai legitimar o tratamento de dados que é o cumprimento de obrigação legal ou regulatória por parte do controlador e nesse caso o tratamento de dados ele poderá ser realizado para o cumprimento de alguma determinação disposta em lei ou outra norma jurídica tá um exemplo bem comum é o cumprimento de obrigações que contemplam dados dos colaboradores por exemplo com relação a a seguridade social a receita federal isso seria uma hipótese de tratamento de acordo com essa base legal nós temos também a execução de políticas públicas que é uma outra hipótese e nesse caso o poder público ele poderá tratar e fazer uso do compartilhamento de dados pessoais se eles forem necessários para colocar em prática políticas públicas previstas em leis e em regulamentos ou respaldadas em contratos convênios ou outros instrumentos com gêneros tá é o caso por exemplo de dados necessários para implementar programas de assistência social e de transferência de renda tá entre outros exemplos possíveis então poder público ele pode se utilizar dessa base legal e nos artigos 23 a 32 vamos ter mais algumas regras para o poder público tá bom para a realização correta do tratamento de dados nós temos também a base legal de estudos por órgãos de pesquisa em casos de por exemplo é utilizada essa base legal para a realização do censo o IBGE por exemplo pode utilizar dessa base e sempre que possível os titulares os dados dos titulares eles devem ser mantidos de forma anonimizada tá nós temos também a execução do contrato que é uma outra hipótese onde pode haver o tratamento de dados pessoais para a realização de um contrato desde que a pedido do titular e aí eu trago para vocês por exemplo para você utilizar essa base para fazer um contrato de aluguel você pode fazer a realização do tratamento de dados você pode coletar esses dados preliminarmente para a formação desse contrato e aí você vai ter a legitimidade através dessa base legal para realizar aquele tratamento de dados nós temos também um exercício regular de direito em processo judicial arbitral ou administrativo que é quando você pode fazer o tratamento de dados para a produção de provas exercendo então o contraditório é a ampla defesa nós temos também para a proteção da vida ou da integridade física e nesse caso a gente verifica a necessidade de tratamento um exemplo bem clássico que a gente pode trazer para a utilização dessa base legal é a utilização de geolocalização para pessoas desaparecidas então a gente pode utilizar essa base legal para fazer esse tratamento né coletar geolocalização nós temos também a tutela da saúde que essa base legal ampara exclusivamente o tratamento de dados em procedimentos realizados por profissionais de saúde serviços serviços de saúde ou autoridade sanitária e aí a gente cita né exemplos médicos farmacêuticos enfermeiros nutricionistas todos eles estarão legitimados para efetuar o tratamento de dados desde que esse tratamento seja para atendimento a uma finalidade específica de tutela da saúde isso é importante também não basta apenas você ser né da área de saúde o tratamento desses dados também tem que atender a essa finalidade nós temos também o legítimo interesse que é uma base inovadora trazida pela LGPD e ela dispõe que pode haver o tratamento quando necessário para atender os interesses legítimos do controlador de terceiro tá mas isso não significa que pode ser utilizado de forma completamente livre não de jeito nenhum a legislação ela impõe a necessidade de que os agentes de tratamento demonstrem que existe um equilíbrio entre os interesses da empresa e a expectativa de privacidade do titular e para demonstrar esse equilíbrio ainda que não tenha uma previsão legal específica eu indico aos meus clientes que façam um teste de avaliação do legítimo interesse conhecido como LIA como medida de accountability que é os princípios né de prestação de contas então é importante a gente trazer essa informação porque não basta que a gente utilize né essa essa ah vou utilizar o legítimo interesse não é preciso que a gente manter o registro a gente faça avaliação de que se realmente houve o o atendimento a aderência dessa base legal a finalidade aquela espécie de tratamento de dados e aí a gente faz através desse teste de legítimo interesse é importante também a gente sinalizar que essa base legal ela não pode ser utilizada para tratamento de dados pessoais sensíveis tá bom então dados pessoais sensíveis não pode utilizar essa hipótese de tratamento para dados pessoais sensíveis a gente tem as bases legais específicas do artigo 11 então são 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 dados que eles precisam ter observância daquelas bases legais discriminadas no artigo 11 e por fim a décima e última hipótese de tratamento de dados pessoais é a proteção do crédito ela é basicamente uma garantia aos órgãos de proteção ao crédito como o Serasa para que possam continuar incluindo dados de consumidores em cadastros positivos e também para que as empresas com as quais o titular tenha pendências financeiras possam comunicar aos órgãos competentes sobre essa dívida tá então dessa forma o mercado ele pode continuar consultando os órgãos de proteção ao crédito para avaliar o perfil do pagador agora é importante observar que quando você for utilizar dessa base legal para fazer o tratamento de dados a gente também precisa checar as outras legislações pertinentes como por exemplo a lei do cadastro positivo o CDC então essa base legal é aconselhável que ela não seja analisada de forma isolada tá bom e quais são os direitos do titular de acordo com a LGPD já falando sobre as finalidades né do caso os princípios que são as diretrizes para o tratamento de dados falando sobre as bases legais que é o que legitima a possibilidade de fazer aquele tratamento de dados pessoais e agora a gente também precisa falar sobre os direitos dos titulares né porque a LGPD ela garante direitos e esses direitos estão estabelecidos no artigo 18 e eu vou falar rapidamente sobre eles tá primeiro de todos a confirmação desculpa fui eu aqui não né vamos lá a confirmação da existência de tratamento como o próprio nome sugere é o direito garantido ao titular de confirmar se a organização ela está realizando tratamento de seus dados pessoais esse direito ele pode ser efetivado de forma simplificada ou seja a gente pode no caso controlador a organização pode responder com mero sim ou não tá e aí nessa hipótese de responder de forma simplificada precisa ser de forma imediata tá tem que responder o titular de forma imediata agora pode ser também dado esse retorno no formato completo e aí nesse caso vai ser respeitado o prazo de até 15 dias para fornecer essa resposta ao titular de dados é bom que vocês tenham isso em mente porque muito provavelmente a empresa ela vai precisar que vocês forneçam essas informações para que possa ser disponibilizado ao titular de dados então esses prazos são importantes de serem observados nós temos um outro direito também que é o acesso aos dados e aqui a lei ela vai garantir ao titular o direito de obter uma cópia dos seus dados pessoais entre outras informações relacionadas e da mesma forma como no caso da confirmação da existência de tratamentos também pode ser dado de forma simplificada a informação ou seja sim ou não com informações mais concisas e aí nesse caso vai ter que ser de forma imediata ou no formato completo respeitando o prazo de 15 dias nós temos também a correção de dados incompletos inexatos e desatualizados que também é garantido ao titular o direito de solicitar que os seus dados tratados sejam corrigidos ou atualizados nós temos também o direito a anonimização bloqueio ou eliminação dos dados pessoais que são desnecessários excessivos ou tratados em desconformidade e aí nesse caso o titular ele tem o direito de pedir anonimização bloqueio ou eliminação caso dados pessoais que são tratados pelas organizações se mostrem desnecessários para finalidade ou então excessivos em relação ao necessário para que seja alcançado aquela finalidade ou em desconformidade caso não estejam sendo tratados de acordo com as finalidades específicas ou tratamento não seja justificável por uma base legal nós temos também a portabilidade dos dados pessoais para outro fornecedor e aí é garantido ao titular o direito de solicitar o compartilhamento dos dados fornecidos à empresa para outra para outro fornecedor de serviço ou produto respeitando é claro a preservação dos segredos comerciais e industriais o titular ele também vai ter direito a eliminação dos dados caso não deseje mais que seus dados pessoais sejam tratados pela empresa pela organização o titular ele tem o direito de solicitar a eliminação dos seus dados do banco de dados da organização agora é importante ressaltar que esse direito ele não é absoluto tá bom então dados necessários para o cumprimento de obrigação legal regulatória por parte do controlador bem como dados financeiros outros dados tratados com finalidade legítima vai transceder a vontade do titular então eles não vão poder ser excluídos tá tem também é informação das entidades públicas e privadas com as quais o controlador ele compartilhou os dados pessoais do titular e esse é aquele direito que o titular ele tem de saber com quem o controlador com quem aquela organização compartilhou os dados tá temos também a informação sobre a possibilidade de não fornecer o consentimento sobre e sobre as consequências negativas de não fornecer esse consentimento isso é importante a gente saber também porque isso também é uma característica do consentimento para ele ser válido então esse direito ele vai assegurar que o titular de dados ele tem a possibilidade de saber que se ele não fornecer o consentimento existem consequências para aquela negativa como por exemplo prejuízos à experiência do usuário uma menor customização limitação a acesso a determinadas áreas logadas então o titular ele precisa ser informado disso tá a gente não pode ser surpreendido no meio do caminho e por fim com licença temos 10 minutinhos tá ok? ah tá certo então pronto eu vou então encerrando temos a revogação do consentimento temos também a possibilidade a previsão de delação de dados mas eu já falei sobre ele né que o titular ele tem o direito a excluir os dados mas o controlador ele também tem o direito de manter os dados no seu banco de dados quando for necessário ao cumprimento de obrigações contratuais e legais e falando em segurança e boas práticas é necessário né que as empresas promovam as medidas de segurança da informação e isso inclui medidas técnicas e administrativas que sejam aptas a proteger os dados contra acessos não autorizados dissidentes de violações e de vazamentos e aí a gente precisa pensar quais as soluções que podem ser utilizadas para ajudar na adequação a LGPD com relação às boas práticas isso vai depender muito do setor de atuação da empresa do volume de dados pessoais que são tratados e dos tipos de dados que são manuseados mas a gente pode citar como exemplo o mapeamento de dados backup e recuperação de desastres autenticação multifator o controle de acesso à rede além dos famosos e essenciais firewall e antivírus tá as empresas devem documentar todos os procedimentos entre o controlador e o operador para facilitar a demonstração à autoridade nacional de que cumpriu os requisitos tá e no caso de infração aos dispositivos nós temos as sanções administrativas previstas pela LGPD que vai entrar em vigor agora dia 1º de agosto a 1º de agosto começa a aplicação das sanções administrativas e eu trouxe aqui no nosso material o professor vai disponibilizar para vocês depois a advertência indicando o prazo para corrigir o problema multa de 2% do faturamento da empresa até 50 milhões multa diária trazer a público a informação de que foi confirmada e a apuração da ocorrência de uma infração e no caso da aplicação de multas se essa não for paga no prazo estabelecido estará sujeita a inscrição na dívida ativa e execução fiscal trouxe para vocês aqui também alguns dados que eu considero importantes que são as principais falhas apuradas na Europa a LGPD ela foi espelhada no regulamento europeu então a gente sempre tem que olhar para a União Europeia para saber como é que está acontecendo lá para a gente poder já ter uma intenção do que vai ser praticado aqui então lá foi observado que 25% do total das multas aplicadas foi em decorrência do da falta de cumprimento do dever de informação ou seja falta de transparência insuficiência de medidas de segurança tá então esses foram os principais problemas apurados lá então não houve o cumprimento de notificação insuficiência de medidas para garantir a segurança das informações então é basicamente isso que está acontecendo lá e a gente precisa ficar atento para também a gente se policiar aqui e eu trouxe também para vocês alguns números aqui no Brasil que são interessantes também da gente observar como é que a gente gerencia a violação de dados no Brasil 43% é a chance da gente enfrentar uma violação de dados 46% das violações foram provenientes de ataques maliciosos ou criminosos 240 dias gente é o tempo médio para identificar uma violação é um tempo muito extenso e 100 dias é o tempo necessário para conter essa violação então são dados importantes para a gente conhecer um pouco e falando nisso vamos falar também sobre segurança da informação e LGPD a segurança da informação ela guarda uma relação última com a LGPD então é extremamente importante que as organizações estejam em compliance com a LGPD e para que isso aconteça efetivamente será necessário investimento em ferramentas de segurança da informação e o que é a segurança da informação o professor ele vai falar obviamente com uma maior propriedade de forma mais aprofundada mas de forma bem sucinta aqui o termo segurança da informação refere-se a adoção de processos e metodologias que são projetados para proteger os ativos impressos dispositivos eletrônicos ou qualquer outra forma de informação ou dados contra acessos não autorizados uso indevido divulgação destruição ou modificação ou interrupção na prática a segurança da informação para que ela seja bem aplicada foram definidos cinco pilares fundamentais para fazerem parte da política de proteção de dados e aí a gente tem levando em consideração o tempo eu estou acelerando aqui nós temos a confidencialidade a integridade a disponibilidade o não repúdio e a autenticidade eu ia falar sobre cada um deles mas em decorrência do tempo eu vou deixar para o professor para ele aprofundar na matéria tá certo mas se quiserem marcar um outro encontro eu estou super disponível e vamos passar a falar sobre o que é um incidente de segurança com dados pessoais um incidente de segurança com dados é qualquer evento adverso que seja relacionado à violação na segurança dos dados pessoais o artigo 47 da LGPD ela determina que os agentes de tratamento de dados adotem medidas de segurança técnicas e administrativas que sejam aptas a proteger os dados pessoais e aí é importante que todas as organizações elas têm uma linha de ação para incidentes de segurança é importante a gente sabe que o sistema operacional relativo ao tratamento de dados pessoais ele não é impenetrável ele está sujeito a falhas sujeito a invasões mas é necessário que no momento da ocorrência dos incidentes de segurança o ponto chave que vai ser analisado é a forma de atuação do controlador o que foi que ele fez depois que aconteceu o incidente e aí eu trouxe para vocês uma metodologia que vocês podem aplicar na vida prática de vocês que ela é uma avaliação singular em que os controles eles vão ser proporcionais aos riscos que são tomados tá nessa metodologia por exemplo a autoridade reguladora receberá apenas informações relevantes aqui a gente vai focar na qualidade e não na quantidade a gente não vai sair disparando informação para terceiro ou para autoridade nacional ou para titular de qualquer jeito não a gente vai avaliar a qualidade daquela informação tá bom e aí assim todo o dano ele vai ser avaliado pelo controlador e no tocante ao risco em si do dano ele também ele vai levar em consideração o que o que ele vai acarretar para que ele seja dado conhecimento a terceiros então a gente tem aqui uma linha de ação de incidentes de segurança com três possibilidades quando houver não houver risco relevante o incidente de segurança ele deve ser anotado nos registros de atividade de tratamento de dados especialmente o juízo de valor do porquê ele foi considerado irrelevante isso é muito importante então é uma fase basicamente de registro quando tiver um risco relevante que é a segunda linha de atuação a gente deve não só anotar os registros nas atividades de tratamento de dados mas também notificar os órgãos reguladores e com comitantes ser ativado o plano de resposta a incidente de segurança então aí a gente tem a comunicação e a gestão precisamos implementar medidas de mitigação coloquei aí para vocês alterações nos padrões de segurança de sistemas aviso ao titular para que ele se proteja e quando houver um dano relevante a gente deve não só anotar os registros mas também notificar os órgãos reguladores e ao titular e acionar um plano de resposta que seja mais robusto do que o do item anterior então a gente tem aqui a comunicação a gestão e a reparação porque nesse caso aí o dano ele já foi relevante então a gente já tem a possibilidade aí de ressarcimento em perdas e danos tá bom? então em resumo o controlador ele vai comunicar a autoridade nacional e ao titular a ocorrência de incidente de segurança que possa acarretar em risco ou dano relevante aos titulares e o que comunicar a autoridade nacional as informações elas devem ser claras e concisas eu deixei aí no nosso material também o link que onde vocês podem ter acesso ao formulário de comunicação de incidentes de segurança produzido pela NPD é bom que vocês façam isso para que vocês possam ir se familiarizando eu ia falar sobre os itens mas vamos passar direto depois vocês clicam lá vão lá conhecem um formulário tá bom? é importante e no momento é importante eu trazer para vocês também que no momento que você tomou conhecimento do incidente de segurança mesmo que você não tenha todas aquelas informações que estão no formulário é importante que você comunique de forma preliminar então é possível que você faça uma primeira comunicação preliminar com os dados que você tem e depois você faz uma outra adicional tá bom? é importante que você tenha ciência não fique esperando coletar todas as informações para poder notificar até mesmo porque existe um prazo para comunicar os incidentes de segurança a LGPD ela não determinou de forma expressa qual seria o prazo apenas disse que o prazo ele deveria ser razoável tá? e ele seria definido pela ANPD e como está pendente de regulamentação a ANPD ela ela comunicou que um prazo razoável seria aquele prazo mais breve possível tá? indicando o prazo de dois dias úteis contados do conhecimento do incidente a gente sabe que muitas vezes a gente só toma conhecimento do incidente meses após mas tomou conhecimento do incidente tem dois dias úteis para poder comunicar e por fim já entrando no nosso último tópico o que é que a LGPD significa para os profissionais de tecnologia da informação gente a LGPD ela vê ela é muito benéfica para o setor muito ela prevê a obrigatoriedade da implementação de medidas técnicas e administrativas aptas para proteger os dados então portanto será necessária a governança desses ativos todo profissional de TI entre eles os desenvolvedores de sistemas back-end front-end administradores de banco de dados de redes especialistas em cloud e computing analistas de segurança da informação todos representam figuras importantíssimas no cumprimento da LGPD todos os procedimentos de segurança das organizações precisarão ser revistos tá bom para evitar a ocorrência de incidentes para que a gente possa promover a garantia da privacidade e proteção de dados então nesse sentido o mercado ele está extremamente aquecido e como eu trouxe para vocês aí até 2022 teremos 1 milhão e 800 mil vagas então está muito aquecido gente então o mercado ele vai demandar por soluções de cibersegurança que visem criptografia anti-spam gestão de privilégios gerenciamento e análise de vulnerabilidades monitoramento e auditoria de logs então o setor de TI vai ter que estar atento o tempo todo buscando se aperfeiçoar constantemente para que possa atender essas demandas do mercado porque o mercado está extremamente aquecido e por fim para finalizar o nosso encontro com o setor de consultoria jurídica e TI podem trabalhar juntos para alcançar a adequação LGPD essa parceria gente é extremamente importante para que as organizações elas consigam realmente alcançar a conformidade tá o nosso papel enquanto consultoria jurídica em privacidade e proteção de dados é explicar os detalhes da LGPD orientando o setor de TI para que eles façam os procedimentos técnicos de maneira adequada tá bom diante de tantas imposições legais é importante que o setor ele tenha esse suporte jurídico agora a equipe de TI ela vai estar ali para promover as soluções orientar os advogados e os assistentes jurídicos no uso dos novos sistemas vai ter que trazer a todo momento soluções para que as informações elas estejam protegidas estejam atendendo aos princípios da LGPD que o tratamento de dados estejam sendo feitos de forma correta com aderência às bases legais tá bom e vai ser necessário desenvolvimento de soluções no mercado então é uma parceria é uma aliança que deve ser feita adequação ele não é um assunto exclusivo do setor jurídico ou do setor de tecnologia porque muitas vezes querem colocar esse chapéu apenas na cabeça de um ou é do setor jurídico ou de tecnologia não não é necessário uma aliança entre os setores para que em conjunto possam mergulhar as organizações na transformação digital que é muito importante mas sem deixar de prover os alicerces sólidos que são necessários então gente eu encerro hoje o nosso encontro eu gostaria de agradecer mais uma vez a o convite que me foi feito estou muito honrada de estar aqui com vocês espero que vocês tenham gostado peço desculpas se eu fui muito rápida mas é a ansiedade de querer trazer para vocês o máximo de conteúdo possível tá? espero que eu tenha sido didática eu sei que tem muitos termos que vocês não estão familiarizados assim como nós da área do direito também não estamos familiarizadas com muitos termos que vocês utilizam no cotidiano mas estamos aqui para ajudar é uma mão lavando a outra eu prego que o direito ele não pode mais de jeito nenhum caminhar sozinho ele precisa do suporte de vocês precisa do setor de tecnologia e estamos aqui para formar essa aliança essa parceria estamos aqui para promover a verdadeira transformação do mundo digital e é isso gente muito olá pessoal boa noite boa noite mais uma vez é o Ciri querendo me dar uma força aqui foi muito bom parabéns doutora Cristina não esperava menos do que isso da senhora muito obrigado tudo que colocou foi muito pertinente engraçado que eu tinha várias dúvidas e no final você foi respondendo todas elas é bom que eu preciso mais perguntar ah fico muito feliz muito feliz porque primeiro assim não gente tem que ser didático vamos ser visual vamos ser didático eu quero tirar esse corpo jurídico eu quero que todo mundo entenda eu sei que é um pouco difícil algumas nomenclaturas mas assim eu me coloco super à disposição se vocês quiserem um momento postaria eu me mandar mensagem para responder alguma dúvida tá bom estou aqui é disponível tá ótimo olha só nós temos aqui algumas perguntas ainda a Viviane perguntou o seguinte os dados anonimizados se aplicam a denúncias anônimas? tem alguma relação nesse contexto? assim está um pouco abstrato a gente tem que pensar o seguinte a gente tem que enquadrar os dados em dados pessoais sensíveis então por exemplo uma pessoa vai fazer uma denúncia anônima o fato da denúncia ser anônima não tem correlação com o processo de anonimização o que a gente precisa levar em consideração é se aquele dado pessoal ou sensível que está sendo veiculado está sendo coletado pelo órgão público ele está anonimizado então eu creio que não porque assim se você vai fazer uma denúncia você vai falar assim ó fulano nome completo CPF mora num tal lugar não sei o que não sei o que você está formacindo você está anônimo mas o órgão público ele está coletando informações que podem identificar um indivíduo então aquelas informações elas não estão anonimizadas tem uma outra pergunta aqui que é seguinte existe algum tipo de proteção acerca das diversas e indesejadas ligações telefônicas recebemos durante todo o dia por parte das operadoras financeiras ou de telefonia essa é uma pergunta excelente né primeiro de tudo passem a ler política de privacidade a vida de vocês vai mudar depois que vocês começarem a ler política de privacidade porque essas ligações indesejadas antes da LGPD elas eram feitas de forma aleatoriamente não existia uma regulamentação mas agora com a LGPD você só pode ter os seus dados compartilhados você só pode receber essas ligações enfim se você anuir se você consentir então quando você faz baixa uma aplicação quando você está lá aceitando a política de privacidade você vai ver que vai estar embutido ali a autorização o consentimento para você receber essas tão indesejadas ligações de call center mas você pode o PROCON ele tem um serviço tá gente eu acho que é o PROCON me desculpa se eu estiver enganada mas você pode cadastrar os números que são impertinentes inoportunos que estão te ligando para te atormentar então você pode fazer também para que bloqueie e não receba mais essas ligações tem uma outra pergunta que vai na mesma linha então vou falar para ela agora que é o seguinte se a empresa tratar os dados de um cliente causando dano a ele há alguma penalidade mais grave como esse cliente pode recorrer nesse sentido claro que tem claro que tem o judiciário eu até fiz uma postagem esses dias o judiciário já tem 600 já tem 600 sentenças sobre a LGTB então por exemplo se a empresa ela está tratando dados e for comprovado tem que ser comprovado tá gente não pode ser como a gente está acostumado em defesa do consumidor que o ônus é da empresa provar que não cometeu a infração nesse caso o judiciário tem entendido que a gente precisa provar que aquele dano de repente um vazamento de dados enfim a gente precisa provar que a gente sofreu um dano em virtude daquela infração aos dispositivos da LGTB e se a gente consegue comprovar é sim passível de reparação é sim a empresa ela responde além das sanções administrativas que eu falei aqui pra vocês que a NPD ela pode aplicar as empresas também podem responder judicialmente por danos morais e materiais a depender tem que analisar o caso concreto ok e nossa penúltima pergunta é o seguinte existem empresas que vinculam contratos a aceitação taxa do compartilhamento de dados existe uma regra dentro da LGTB para impedir essa taxa não pode mais gente não pode não pode tá você não pode como eu expliquei tá bom para o consentimento ser válido existem aqueles requisitos que foram descritos então a gente assim como a gente tem na defesa do consumidor eu vou fazer uma analogia que talvez vocês se familiarizem mais vinda casada né vinda casada é passível né de ser discutido no judiciário da mesma forma eles não podem eles podem até tentar embutir mas é necessário que eles informem claramente ao titular de dados que eles estão sujeitos àquele tipo de compromisso e aí cabe ao titular decidir se ele vai se sujeitar aquilo ou não entendeu se você der o aceite se você consentir aí é um ônus seu mas você também pode revogar esse consentimento posteriormente tá mas se você não consentiu não pode ele vai estar fazendo um tratamento de dados sem uma base legal que tenha aderência tá bom ótimo pelo que eu entendi eu estava escutando a senhora falando eu estava pensando na quantidade de problemas que nós teremos no setor desde da adequação tecnicamente falando por exemplo eu fiquei imaginando como os administradores de banco de dados vão ter que se descabelar agora em mil para poder fazer certas adequações dentro do sistema você falou do ponto desde a arquitetura do software no desenvolvimento ele tem que ser pensado numa forma de prover privacidade e proteção aos dados aí eu fiquei pensando e ótima causa que não pode ser feito um adendo no sistema para dizer assim não tem aqui uma coberturazinha que protege os dados não é isso é desde a arquitetura do software eu fiquei imaginando muita coisa na área específica por exemplo da engenharia de software vai ter que ser discutida repensada atualizada em livros sobretudo no Brasil mas como não é só no Brasil que isso acontece na União Europeia também coloca mas muito do que é discutido academicamente vai ter que ser mudado e adequado a esses quesitos então tem por exemplo tem fluxogramas na parte de engenharia de software em etapas do desenvolvimento que agora vão ter que incluir mais uma etapa ali para tratar especificamente da proteção de dados aí eu fiquei pensando aqui o seguinte muitas empresas aliás muitas não todas as empresas tendão que lidar com isso não tem opção de não lidar a empresa tem que lidar com isso até o cara que tem uma câmera de segurança aqui na porta da minha casa ele vai ter que responder vai vai eu fiquei pensando nas duas nessas circunstâncias agora quem é que vai organizar isso dentro da empresa por exemplo vamos pegar aqui a nossa região Valência e região um exemplo aqui aqui eu não sei se tem alguma empresa já se movendo nesse sentido talvez você tenha conhecimento disso não sei se tem como isso já vai vigorar enquanto lei quem vai fiscalizar isso e se não tiver adequado eles tem um tempo para adequar ou já era para estar adequado por exemplo Boa pergunta excelente pergunta é que existe um assim uma uma ilustração do que é a aplicação da lei que assim não existe tá então vamos lá objetivamente a lei ela está vigente desde setembro de 2020 então as empresas deveriam estar adequadas desde setembro de 2020 o que vai entrar em vigor agora primeiro de agosto são as sanções as penalidades e aí gente projeto de adequação você não fazer uma semana não porque tem muita gente aí vendendo no mercado e eu acho que vocês precisam ser precursores do repúdio a isso porque isso afeta o trabalho de vocês tem muita gente no mercado no setor jurídico eu lamento por isso vendendo a adequação a conformidade a LGPD como se fosse apenas cláusulas contratuais vamos adequar aqui os documentos e tá tudo ok tá todo mundo adequado belezinha e não é gente não é adequação a LGPD como eu expliquei é um trabalho em conjunto a gente faz o jurídico e o setor de tecnologia também faz a sua parte é um mercado super aquecido então vocês também precisam trabalhar pra valorizar isso entendeu e não aceitar que esteja no mercado vendendo adequação como se fosse apenas regularização de contrato então voltando um processo de adequação de uma empresa se adequar gente não é feito em uma semana e 15 dias são etapas cada consultor jurídico enfim é o jurídico que faz o plano e aí trabalha junto com o setor de tecnologia pra implementar cada um tem um modelo diferente o meu o meu eu trabalho com três etapas entendeu então são três etapas que a gente faz e elas não são rápidas então imagine aí a gente já tá aí em via de de sanções só que eu preciso chamar atenção pro seguinte não é só a autoridade nacional de proteção de dados que vai aplicar sanção não então tá todo mundo achando que a beleza só vai ter sanção a partir de 1º de agosto que é quando a autoridade nacional de proteção de dados vai poder aplicar não gente Sinecom Procon Ministério Público os próprios titulares já estão demandando demais eu tô vendo demais já titular de dados com advogados já no judiciário questionando porque a gente sabe que houve realmente um aumento nos incidentes de segurança e ainda assim também teve um aumento na divulgação disso então tá todo mundo sendo informado então assim não é só a autoridade nacional não Procon o próprio titular de dados Ministério Público tem várias ações civis públicas já em andamento contra empresas entendeu então assim tem muita coisa rolando aí já então desde já as empresas vão ter que estar contratando uma equipe especializada pra isso aí no caso essa parceria que a senhora cita agora como departamento jurídico ou o próprio departamento jurídico ou a contratação de uma consultoria como por exemplo a sua e o profissional de tecnologia de informação trabalhando em parceria com vocês sim isso aí gente é urgente é assim é pra ontem e assim tem muita empresa que assim eu fico chocada que faz tratamento de dados sensíveis sensíveis e não tem um mínimo de nível de adequação isso é muito perigoso muito perigoso entendeu na hora que vier a multa a multa vai vir pesada pesada e eu digo não é só o problema financeiro não é reptacional também eu tenho assim eu sempre estou divulgando nas minhas redes sociais o consumidor ele ele quer ter confiança na empresa consumidor não é mais aquele de antes da pandemia entendeu tá todo mundo já ciente todo mundo quer sentir confiança nas marcas nas empresas então pô vem aqui por exemplo eu vou falar por mim eu recebo aqui e-mail de empresa falando olha infelizmente seus dados foram vazados berere berere berá pô eu vou eu vou eu vou me vincular a essa empresa novamente claro que não né então assim é pra ontem isso aí é pra ontem e só pra gente encerrar aqui tem Samir Samir fez uma pergunta né como as micro e pequenas empresas que não dispõem tantos recursos podem se adaptar a LGBT sem os riscos de sofrer em sanções já tá nessa linha do que você respondeu tem alguma coisa acrescentada pra isso tem assim gente o programa de privacidade e proteção de dados a adequação ele é adaptável tá ele não é uma fórmula única de bolo como estão vendendo aí não ele vai ser adaptável à realidade da empresa então assim o que serve pra uma grande empresa não vai ser a mesma coisa pra uma pequena empresa e além disso a autoridade nacional já prometeu nas próximas semanas regras específicas pra pequenos negócios tá bom e startups então nós vamos ter regras específicas que muito provavelmente serão mais flexibilizadas serão mais condizentes com a realidade empresarial então assim os pequenos empresários precisam ficar tranquilos porque muitas vezes deixam de procurar o suporte técnico achando meu Deus do céu vou ter que investir em não sei quanto tem que comprar não sei o que gente vocês não tem ideia não é assim gente não é assim não é assim adequação pra pequenos negócios é muito mais simples e daqui a pouco vai sair até alguma linha de financiamento pra isso aí com certeza sim sim mas eu vou lhe dizer não é esse bicho de sete cabeças não não é não de verdade não é o volume das operações em que pese sejam também grandes a gente sabe principalmente varejo mas tudo é adaptável tudo é adaptável e a nossa última pergunta da noite Samuel pergunta o seguinte eu posso solicitar que uma empresa se desfaça do tratamento dos meus dados depois de ter permitido pode sim como eu falei você pode revogar o consentimento tá você pode pedir a exclusão dos dados agora como eu também expliquei se a empresa ela tiver uma obrigação legal pra cumprir ela pode se recusar a excluir os seus dados porque ela vai ter uma base que vai legitimizar vai legitimar desculpa a manutenção desses dados na base de dados tá bom ok gente vamos ficando por aqui agradecemos imensamente pela disponibilidade né e pela excelente aula que tivemos aqui nessa noite tá pessoal gosto de agradecer a cada um de vocês que esteve presente também aqui conosco essa noite esse momento foi pra vocês sem vocês não teria sentido tá isso aqui foi especialmente pra vocês pra que vocês pudessem conhecer um pouco mais desse importante passo que o Brasil tem dado na área de proteção de dados ok isso já nos coloca em um patamar de confiabilidade no cenário internacional é o Brasil você está no protagonismo desculpa interromper é verdade é um protagonismo tem que aproveitar ótimo parabéns a todos uma boa noite parabéns doutora mais uma vez pudessem bater palma aqui né eu que agradeço muito obrigada pelo convite me sinto muito honrada gente muito obrigada viu pela deferência de verdade uma boa noite a todos vocês hein eu que agradeço eu que agradeço eu que agradeço eu que agradeço Obrigado.